Bambico se apresentou, nesse mesmo programa, como o Douradinho da dupla João Mulato e Douradinho. Volta agora como Bambico, solista de viola. Por que se apresenta com dois nomes? Como cantor é Douradinho, como solista de viola é Bambico. Por que, hein? Isso aí foi uma sugestão do nosso diretor, da gravadora que eu gravei. Ele achou melhor ele trocar o nome cantando como dupla. E pra solar de viola, ele achou melhor ficar como Bambico mesmo. Então eu mudei o nome pra Douradinho pra cantar com meu parceiro. E solista de viola, fiquei como Bambico. Quem é que vai ajudar você nesse número aí? Esse rapazinho, um amiguinho meu de Arassatuba. Opa! Então ele veio pra tocar o violão, porque eu vou solar uma música que eu gravei pra Chanteclerc, Brincando com a Viola. Brincando com a Viola. Volta, Tchãozinho. Brincando com a Viola. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal